Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osa e eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Rumble Wii U Jogo aí exclusivo para Nintendo Wii U Bom, vamos dar um start aqui, vamos continuar nossas aventuras Através do comentário de um inscrito eu descobri que na verdade os códigos do Pokémon Rumble Wii U americanos, japoneses e europeus são diferentes Então portanto o pessoal que estavam passando os códigos aí na descrição estão passando de outras versões A minha versão é a versão americana do jogo, portanto aqueles códigos infelizmente não me servirão Por isso eu então descobri um site legal que tenha somente os códigos dos Estados Unidos da versão americana E quem encontrar aí também pode deixar nos comentários o nome do site e tudo mais Bom, nós vamos então agora para a área Transit Museum E vamos para a primeira rodada né Model Train Room Vamos lá Transit Museum Vocês chegaram no Transit Museum Ou o Museu Móvel né, tanto faz Ou o Museu do Trânsito O trem está partindo logo Fiquem na linha Disse Rayquaza Se vocês se moverem, eu lutarei com vocês Ih, ferrou Então parece que nós nos movemos né, porque nós vamos ter que enfrentar uma carambada de gente E o primeiro ou mal de troca que enfrentaremos é um Crow Gang Todos a bordo All aboard 800 mais Desafios Derrote o chefe Em tempo Receba dano de Poison Zones por 10 segundos Pegue 8 ou mais cápsulas Destrua 6 ou mais foguetes E pegue 120 ou mais P Aí nós já temos um inimigo bem mais forte né, com 800 mais E por isso agora a gente vai começar a pelar mesmo, de verdade né Tem um Pokémon Poison, seria bom um Pokémon Psíquico né cara Pokémon Psíquico poderoso Eu vou tentar não apelar, eu vou usar aqui um Roserade Vamos levar comigo Uma vez B-Queen Quem mais? Aqui um Maractus Com Needle Arm e Rest né, ou seja Braço de agulha e dormir E vamos levar também um Wormothorn Ok, vamos todos Eu não sei se vai ser só Pokémon Venenoso Se for só Pokémon Venenoso também é uma escolha meio ruim né Mas vamos ver Todos a bordo Derrote o chefe a tempo Okama Campo Start Vamos lá Roserade Caraca, um canhão? Tô louco velho Eu fui pro canhão E tipo, o canhão fez uma coisa absurda Meu Deus Nós destruímos o bagulho num hit Vamos de novo Vamos lá Ah, eu tenho que girar isso aí, cara Ele tá indo pro lado errado Esse canhão ruim Deve ter como girar ele Peraí Ai, ele Eu fico na frente e ele entra já Também não quero mais então também Não preciso desse negócio de bandeirantes Venham Ó, um Venomonte ali Ariados E diversos outros Pokémons Receba Vocês não vão me vencer Eu sou muito mais poderoso Acabou sua sorte Eu posso ser mais forte Pois sou um dinossauro E meu pau é gigantesco Será? Caraca, eu precisava do Podiamante aqui, né velho Pra pegar todos de uma vez Vou pegar essa Pokébola ali Fazer um Pokémon Vim pra uma Pokébola E tem o cara de bunda E você tem cara de Imposto de renda Caraca, velho Tem até Drapions aqui, velho Os Corups e Drapions Drapions, na verdade É um dos meus Pokémons favoritos, cara Favoritos Nossa, Pokémon favorito Foi Foi estilo Tiririca, né Ai, caraca Não Agora vai começar a vir o chefe Meu Deus E é um VINOSAUR Em homenagem aí Ao Mega Venossauro O Pokémon Semente Vamos lá, pessoal A gente precisa vencer esse cara Ai, eu queria estar de Vespa e Queen, cara Se eu soubesse eu ia no Venossauro Muito melhor Olha os Bulbasauros também Bulbasaur Ai, Vissor Dinossaur Receba Folha Navalha Será que sou o homem? Será que sou o bicho? Eu sou um Venossauro Que te dá um raio solar e te mata Oh, ele tá dormindo Pra recuperar o HP Ele usou Rest? Ou eu usei um Poison Powder Que seria o O meu ataque de dormir, né Os Poros Soníferos Morreu Nossa, cara Você está acabado, Venossauro Como você é fraco, velho Pelo amor de Deus Clear Conseguimos em 120 segundos Deu tempo? Quantos segundos tinha? Ah, deu sim Tinha 160 Só não tomei dano de uma Poison Zone Por mais de 10 segundos Porque eu tive preservação, né Eu não quis me expor demais Mas foi bem até Pra esse esquadrão fraco Que eu peguei, né Eu achei que ia ser muito pior 337P Fui o primeiro Pokémons que ganhamos nessa aventura Apareçam Widow, Widow, Nidorah, Fêmea Venomalt, Ariadus Venenet Skorupi Bedrill Bulbasaur E Skorupi Bem que eu podia ter pegado um Drapion, né Adoro Drapion Adoro Bom, primeira vencida Vamos agora então para a segunda Cujo Pokémon é um Gardevoir Rush Hour A hora do Rush Com Jack Chan 850 de poder Proteja o forte Consegui um combo de 50 ou mais Ok, mais uma de poder Proteger o Castelinho da Alegria Força desses Pokémons Não muito alta Eu esperava Pokémons bem mais fortes E agora 850, né Será que eu vou ter que apelar? Ó, mas tem um Venomalt aqui Um ataque Tiff Um ataque ladrão De 800 Tá Vamos, vamos, vamos na fé, cara Vamos na fé Vamos levar os Pokémons mais poderosos aqui O meu Rosarade Uma vez Piquenho Venomalt E uma Bedrill E vamos tentar Let's go Get ready for the next battle Rush Hour Protect the Fort Protejam o Forte, pessoal Venomalt 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 Vento de prata Nossa, ele é fraco Nossa Que Pokémon ruim Mentira, é bom pra caramba Só os Foguetes que tem muita Death É bom contra as Muxarnas, né Recebam Muxarnas Fode o Diamante Não ousem se aproximar do meu castelo Sete princesas e um castelo Tenho gosto de caramelo Isso mesmo Não deixem ninguém passar Nem os Pikachus Volta aqui Eles me deram Slow Pikachu Para de dar Slow em mim Eu detesto esse Status, cara É muito ruim Ah, isso aqui que tá dando Slow Spores Paralisantes Stun Spore É hora do Bode Diamante Seba Nossa Caraca Esse é poderosinho, hein Mas você não pode me vencer Ai, não Caraca Galades por trás Avenger Ascend Uh-oh Nós vamos defender Só detornar essa Kirlia E esse Galade E a gente ajuda o resto do pessoal Bonecão do posto Tá maluco Tá donão Venomalt É podão Mas o Venomalt É melhor Eu sou o único que se lembra Da cena do Venomalt Venomalt Do Koga Sendo derrotado Por um Charmander Usando um Furacão de Fogo Charmander Furacão de Fogo Que é uma skill que eu nunca vi, né Guardiavor Embrace Pokémon Tipo Foi muito AP, cara Ele deu um lança-chamas Tipo Virou um Furacão E Caraca Que mentira Vai embora Ah, meteoro De Pikachu E tipo Ele matou Só que Eu joguei muito Pokémon E eu nunca aprendi Um Furacão de Fogo, cara Tipo Flame Hurricane O máximo que eu aprendi Foi lançar-chamas Explosão de Fogo Até Blast Burn Mais Furacão de Fogo Nada Principalmente contra essa Guardiavor fraca Conseguimos Um combo de 50 ou mais 100 ou mais de dinheiro Mas infelizmente Eu não consegui A última condição, né Ele é muito lento, cara Apesar de voador O bicho anda aqui E parece que Que tá no meio do trânsito De São Paulo, cara Pelo menos fizemos 751P E enfrentamos O Guardiavor Muna Haltz Muna Pikachu 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 Solosis Galay Solosis Pikachu And Pikachu Peguei Um Galay De Ai Meu Deus Como é bom ser vida louca Clear E agora Nós vamos enfrentar O Clim Clang Nas Working Gears Ou seja Nas engrenagens Em funcionamento Desafios Vença o chefe Consega 200 Ou mais P Destrua 6 Ou mais Conhões Explosivos Blast Cannons Consiga um combo De 50 Ou mais Use um Pokémon Com o nome Que começa com B Ai Meu Deus Que coisa mais chata, né Ai, pega um Pokémon Que começa com B O Pokémon Começa com B Aqui Butterfree Ahn Que isso Bellasson Bellasson Começa com B Vesp Queen Não começa com B Mas eu vou pegar o Galay De Fuck the Police Tá, vamos ver Vamos levar um Bellasson Aqui então Começa com B Vamos levar uma Vesp Queen E vamos ver Vamos levar o Ariadus Perfeito Preparem-se para batalhar Working gears Galay, Bellasson, Vesp Queen E Ariadus Start Vamos lá Nossa, o Galay É muito rápido Cara Olha isso Ataque imortal Olha Crustles Crustles O Pokémon Caranguejo É a forma evoluída Do Dribblon Dribblay Eu não sei como é que fala O nome dele direito Nossa, Geek Como você é burro Calada Jugar as minhas torradas Principalmente quando Aparecem nos pés E probas Oi, canhão Tudo bem? Não, não está tudo bem Cara Você está me extorquindo Eu sou poderoso Não Me desafio E agora Ataque imortal Nossa, parece que o canhão Está mais forte God Blast Meu, sabe que não causa Dano direito nos Os rockets Né, cara A equipe rocket Vai decolar Então prepare-se Para lutar Equipe rocket Palma Wild Ela tem mega evolução Mega mawile Só que só no Pokémon XY Ah, e eu vou fazer sim Galera Uma série de Pokémon XY E vou trazer Quando for a hora Acho que eu vou trazer Uns três vídeos por dia No canal de Pokémon XY Para vocês verem rápido Querem acompanhar Pokémon XY No canal do YouTube Acompanhem aí no meu Que eu vou estar fazendo Um let's play completo E agora Aparece o Clean Clank O Pokémon Engrenagem Mas eu sou grande demais E ainda mais Ataque dos lutadores Em Pokémons de aço Deu ruim pra você Palhaço Haha Uhul Galady Vai comer seu Imposto de renda Em 80 segundos De luta Ah, não consegui Seis ou mais canhões Que droga E nem o combo Que ruim Não tinha uma Pokébola Aqui no chão Eu tinha visto uma Ih, sumiu Chugui Ó, Collected by Touch Mano Que que mais Que nós pegamos aí Galba, galba, galba Cranidus, Cranidus Aeron, Leiron E Mawile Nem tinha visto Que tinha aparecido Um Aeron, cara Que que loucura Pelo amor de Deus Eu não te vi Terceiro Segundo E primeiro lugar 1237P Me chupa Uhul Chupa Chupa Que é de uva E assim Liberamos duas áreas Locomotive Café E Veículo Gallery Mas bom, pessoal O que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Que os senhores tenham gostado De mais um vídeo Do game Pokémon Rumble U Jogo aí Exclusivo Para Nintendo U Se curtiram o vídeo Deixem um like Adiçam os favoritos Se são novos no canal E curtiram o conteúdo Nintendista Se inscrevam Muito obrigado Por terem assistido Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Os Tchau, pessoal Falows Até a próxima Fui Tchau, tchau 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 Tchau